É um lugar místico em mim Algo assim bem escondido Um planeta inexplorado Horizonte perdido Me embrenhei na mata virgem Como um nativo zumbi Mergulhei fundo no oceano Como um jacto, estou a partir Explorando nossa experiência Marinheiro de primeira viagem Embarquei de peito aberto Levou-nos só a coragem Coragem pra enfrentar Frente a frente eu comigo Como se enfrenta um irmão No exército inimigo Coragem pra encarar Frente a frente eu no espelho Como se encontra um irmão Que lhe nega um conselho Eu coito para um irmão Quer disse inimigo Sobre a frente eu no espelho Que amar Conselho Quase no fim da estrada Uma voz veio me dizer Se você quer seguir cuidado Não vai gostar do que vai ver E a volta foi difícil Retornei de mãos vazias Nessa minha Ego Trip Não fui Davi nem fui Golias Explorador sem experiência Viajante sem bagagem Perdi tudo o que eu tinha E o que eu tinha era só coragem Coragem pra enfrentar Frente a frente eu comigo Como se enfrenta um irmão No exército inimigo Coragem pra encarar Frente a frente eu no espelho Como se encontra um irmão Que lhe nega um conselho Coragem pra enfrentar Frente a frente eu comigo Como se enfrenta um irmão No exército inimigo Coragem pra encarar Frente a frente eu no espelho Como se encontra um irmão Que lhe nega um conselho Frente a frente eu no espelho Amém.